Oi papai, sei que esses últimos dias estão bem bagunçados e cheios de ansiedade. Por causa disso, eu e a mamãe resolvemos fazer esse vídeo pra ti. Que ideia boa, né? Pra começar, pode ficar tranquilo papai, nós estamos bem. Eu particularmente estou em um lugarzinho super confortável, tenho tudo que eu preciso aqui dentro, é muito gostoso. A mamãe às vezes reclama que eu tô pesado e que sente dores aqui e ali, mas ela já disse também que por mim tudo vale a pena. Que bobinha essa mamãe, né? Ela vive dizendo que vai dar tudo certo e se a mamãe disse é porque é verdade, tu sabe, né papai? Ela sempre tem razão e tá certa. Quero te dizer que também tô muito ansioso pra conhecer meus vovôs e todos os meus titios que oraram por mim, mesmo antes de eu entrar aqui na barriga da mamãe. Já sinto muito o amor deles e já amo muito eles também. E claro, né papai, apesar de ser muito gostoso aqui na barriga da mamãe, não vejo a hora de te ver, ver a mamãe e ganhar carinho de vocês. A propósito, tudo fica muito mais gostoso aqui dentro quando eu sinto teu carinho e escuto tua voz me chamando. É muito bom quando tu tá perto, papai. A mamãe anda nervosa ultimamente. Tudo ela chora. Não dá bola, tá papai? Ela te ama muito. E dizem que depois que eu nascer, tudo isso passa. Ah papai, eu ouvi ela dizendo que quando tu canta, ela fica mais tranquila. Eu também amo te ouvir cantar, papai. Promete que quando eu nascer, tu vai cantar pra eu dormir? A mamãe às vezes tenta cantar pra mim no chuveiro, mas ela não tem a voz tão bonita quanto a tua. Tadinha da mamãe, né? Bom papai, só queria te dizer que eu tô ansioso demais pra ter teu colinho, teu abraço, pra brincar com nossa gatinha Arya, pra jogar bola contigo, ver futebol e aprender a tocar violão e teclado como o melhor professor de todos. Eu te amo muito, papai. Tu é o melhor do universo. Obrigada por cuidar de mim e da mamãe. Vai dar tudo certo. Logo eu vou estar fora da barriga contigo e com a mamãe. Um beijo do teu filhinho que te ama, do tamanho do universo.